Esse é meu rio Boa tarde, bom dia minha gente, já chegando no ar Gente Carioca, o programa Mãe da Noite Carioca É isso mesmo, Cida Moraes esteve na Lapa, na escada Celaron, aquela escada famosa, aquele grande artista plástico Lá na Lapa, Cida Moraes é com você Gente Carioca Cida Moraes, aqui do centro do Rio, da escadaria Celaron Entre idas e vindas de turistas, vamos saber o que eles acham da cidade maravilhosa Vem comigo nessa matéria, porque tudo acontece com gente carioca, vem! O que você está achando aqui do Rio de Janeiro? Maravilhoso, muito boa a cidade, bastante locais turísticos, está muito bom Então onde é que vocês são? Floripa Da onde? Florianópolis Floripa! Está gostando aqui dessa visão aqui da escadaria? Sim, sim, lindo, maravilhoso, estou adorando o rio Primeira vez? Primeira vez Poxa, e o que você acha das Olimpíadas? Como é que você acha que vai acontecer aqui? Olha, dá de ver na rua que o pessoal está bem preparado a princípio, né? Então eu creio que, espero que ocorra tudo bem, né? Principalmente está tudo ok, seguro até então Estamos visitando, ele e eu, por a primeira vez vinimos a Brasil a visitar e nos dijeron que as escaleras de Celarão eram muito lindas, então por isso estamos aqui tomando as fotos Ahorita quero saber o que pensa sobre a escalera? Muito bonita, uma só pessoa a fez? Sim, sim Hermoso, muito agradável, simpático E tu? Surpreendido, de ver gente hermosa e surpreendido de saber que uma só pessoa elaborou tudo Atualmente está bem tranquilo, assim, não tenho visto nenhum problema, nenhum assalto Fiquei muito tranquilo, assim, com aqui, me senti seguro Super bom Então você acha que a gente está preparado para as Olimpíadas? Estão sim, com certeza Onde você vem? Os Estados Unidos Oh, realmente? Ok É a sua primeira visita aqui? A segunda, na verdade, a segunda vez O que você acha sobre o Rio? Eu acho que é uma cidade belazinha, eu quero dizer, tem problemas como em todas as outras cidades, mas está indo bem, eu acho É maravilhoso Tudo, tudo é uma questão de aprimoramento, né? Então a gente tem que estar sempre se renovando e correndo atrás para melhorar sempre as coisas Mas está ótimo, está tudo beleza Mas eu acho que o Rio é uma das mais belazinhas, na minha opinião, então é uma grande cidade, eu adoro São Paulo, capital Paulistíssima Você vê que é belíssima, né? A paulista não nega o seu caminhar, né? Agora, é a primeira vez que você está vindo aqui, não? Não, neste local, sim, já vim várias vezes para o Rio, mas aqui neste local, não Não Está gostando? Estou, estou, estou achando, assim, até bem limpinho Está bem cuidado Opa, tirou até um óculos, vamos repetir, ó, uai, limpinho Está bem limpinho o Rio, está assim, comparado com outras vezes está bem limpinho Vou de Bogotá, Colômbia E você também? De Bogotá, Colômbia É, que pensam acerca da escalera aqui? Espectacular, muito bonita, os colores impresionantes, chamativos, únicos E o que pontos turísticos você já mirou aqui? É, Pan de Azúcar, Corcovado, la Iglesia Metropolitana, la Iglesia, e aqui? Aqui É, bonita, bonita É, bonita Tem algum lugar que você acha que seria muito bonita, sabe, em torno de Rio? Que você acha, oh, eu acho que Corcovado é maravilhoso, ou Jesus Cristo é a melhor vista Eu acho que as praias são lindas, e as montanhas, vendo as montanhas da praia Anoche Copacabana Anoche Copacabana, mira! Ai, vão se divertir a valer Sim, temos um mês Um mês a cá, Henri, vão sair, vão sair cariocas, com certeza Sim, temos boletas para os olímpicos Ah, pretendo conhecer tudo Durante o tempo que eu estiver aqui, quero ir em tudo Quero passear em tudo Gente, carioca é sempre levando para você o que acontece na cidade maravilhosa, enfim, no mundo Porque a gente está onde tudo acontece É, México Ah, não fala português, mas fala espanhol Sim, será a primeira vez aqui? Sim, é a minha primeira vez E o que você acha, está com um grupo? Toda a minha família Cadê a família? Minha família é de sete Siete? Mira, mira, mira Olha lá Minha família é de sete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minha família é padrinha Minha família é padrinha Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa é a primeira vez aqui? Minha cidade de México? Minha cidade de México, de Aguascalientes Ah, com isso, com isso, bem Ahorita quero perguntar É a primeira vez que está vindo aqui na escalera? Sim, é a primeira vez que estamos aqui nas escaleras O que queres mais conhecer aqui? Sim, vamos continuar conhecendo Conhece o que? Pan de Azúcar? Já conhecemos Pan de Azúcar Ayer vimos Copacabana, etc, etc, todos os lugares Já conhecemos Pan de Azúcar Corcovado La catedral La torre de Petro no sé que O palacio municipal O teatro Muito, então Quanto tempo vai ficar aqui? Quatro dias Se vai, não vai ficar na Olimpíada? Não alcançamos Vamos rumo à Argentina O que vocês pensam com Rio? Nós, por três dias, estamos aqui E aí E depois Brasilia Eu acho que Rio é muito bonito Muito, muito interessante Nós descobrimos também Então, um dia Nós fazemos uma coisa cada dia Mas eu acho que é muito interessante E muito bonito Aqui, nós vamos ver Santa Teresa Então, aqui, nós não conhecemos ainda E nós esperamos aproveitar Que isso seja muito bonito Olá Olá Você fala português? Não Onde você vem? Suíde Suíde Oh, qual é o seu nome? Giovana Giovana, me diga É o seu primeiro lugar aqui Sim Como você gosta de Rio? Eu gosto muito É bonito E é legal Nós vimos de Chile Já fomos ao Cristo Maracanã Vamos lá Crito Sambódromo Maracanã Já fomos Catedral Catedral Conhece as mulatas? Não Na noite Na noite Na noite É casado? Deixa eu olhar Meninas, não é casado Graças a Deus E nos sacamos a fronteira E nos sacamos A anilha Oh, sim Eles cruzaram a fronteira E tiraram as alianças Que absurdo Não se pode Casado de Bolivia No Brasil Oh, não Vamos lá Vamos lá A iraninha está com a família Com o esposo As crianças Sim, moramos em Paris Estamos visitando o Rio Conhecendo a cidade maravilhosa Você está com o sorriso de quem está muito feliz Estou Muito feliz Depois de 10 anos longe do Brasil, voltei Até arrepiada, menina Não, estou feliz por você Eu também Muito feliz E te dizer o seguinte Que nós Do Brasil Eu acho que Com tanto problema Ao redor desse mundo Você poder estar aqui hoje Eu acho que é uma dádiva Com certeza Com certeza Com todos os problemas Não só no Rio No mundo inteiro É uma dádiva Olha, aproveite Porque essa cidade é realmente maravilhosa Sim Eu já conheci o Rio Agora voltando com a família É a cidade maravilhosa Então, onde você vem? Na Alemanha Alemanha, ótimo É a sua primeira vez aqui E a minha segunda Eu estava aqui duas semanas Oh, realmente? Então O que você viu aqui No Rio? Oh, muitos lugares Eu vim para o Sugarloaf Para o Cristo Eu visitei, claro, as paredes Eu vim para o Arpoador Joatinga Beach Meu Deus Ela tem um bom gosto Sim É realmente ótimo E eu esqueci de quase tudo Eu gostei de ter o seu fogo Oh, obrigada Como a minha Sim Quase Quase Junto com o Gente Carioca Acreditem Gente Carioca